Oh professora, eu poderia ir ao banheiro? Não garoto, você não vai sair para o banheiro agora Então dá beleza prof, ele não vai no banheiro, só que se ele borra as calças o bagulho fica feio Ele foi bem educado, pediu com educação, se você está de TPM, nós não temos culpa não Escuta aqui Paulinho, nessa sala eu que mando, se você não está contente, a porta está ali no canto Eu quero ver, eu quero ver A porta está ali no canto e o quadro está no meio, mas sabe o que é mais difícil? É te aguentar o ano inteiro Aí Paulinho, arrebentou o meu professor, hein? Beleza então Você se acha bom na rima, mas é ruim em matemática, me fala, quanto é 2x2? Vai ser olhar na tabuada Viu, ruim? Quero ver o Paulinho sair dessa agora, hein? 2x2 sempre foi fato, nesse rap eu te expulacho Mostro todo o meu pro e te tiro do compasso Se eu sou bom em matemática, eu também falo em inglês, e na batalha de hoje é game over, outra vez Ah é? Então, todos gostam Acho muito engraçada que você paga de bonzão, mas aposto que na tua casa eu não passar de um bebezão Eita, o negócio vai pegar fogo, hein? E aí neném, quer um leitinho com nescau? Rapaz Olha aqui, ô professor, eu sou mais só de que nescau Como pão, como sucrilho, o sul me deixa animal Pode falar o que quiser, que isso não me deixa ofendido, mas posso te dar uma lega? E esse sul vai com fedidas? Quem foi o vencedor? E aí